Bom dia Chokinori Bom dia Chokinori Oi galera Semana passada Chokinori furou o pneu Aí eu disse a ele Quer que eu passe a colinha Aí ele ficou assim pensando Aí quando chegou no outro lado Aí furou, topou na janta E tá caralho, e agora? Vocês passavam a cola E remendavam Ou deixavam furar Saindo pela beira Do totano Agora diga quem disse Diga quem disse isso Olha a cara dele A cara dele Olha galera A cara dele Cara Cara de Cara de Budogue macho Até inglês Tá falando Cara Caralho Quem gostou Comente Divulga Bota pra roubar E esse chapéu aí Muito doido Vai botar Vai botar a serestra dele Bota ele aí Ixi Tá descarregado Agora Um cheiro Um cheiro galera Um cheiro Um cheiro galera É Por que Bem O que ち